Eu te explicado, senhora, eu disse ainda, você, estamos a apresentar o terreno para os camboneses lá na área do Quiminha. Nós depende da enviadura, nós aqui não temos camponeses que têm transporte. O mesmo branco que é um homem capaz que tem tudo, tem transporte. Não consegue levantar para ir à área do Quiminha. Aqui temos a velha que está caçada, que não consegue andar. Tudo depende dos transportes, sair do trinta até que a pessoa tenha que alugar a carga. Você sair aqui, vão te pôr mais na área de catete. Quem tem poço, quem tem carro, começar a subir e descer. Eu naquela área da Talatona, eu sou camponesa, eu de 10.39 que eu estou aqui em Luanda. Como eu não sei escrever, não sei ler. A enchar tem que me alapiseira. Há uma área que eu trabalhei, chegou o tempo do próprio governo, me mandaram chamar. Me mandaram chamar como disfarço que eu tinha. Era 150 por 90, dividimos. Não me receberam a força. Agora, essa violência que estou a ver aqui, o senhor chega com as máquinas, a lavra segue grande, mete três máquinas. Essa máquina está a cavar o buraco. Esse dos dois estão a fazer estrago. Acaba de estragar, cava o buraco e enterra todas as mandiogueiras. Você pode ir chamar os atritados e pode vir, ele fala que encontrei a Mata Virgem. Porque eu dou curva nos camponeses. Nós, quando viemos aqui, era Mata Virgem. Encontramos tudo fechado. É Mata Virgem que encontramos aqui tudo fechado. Há que zagueira que há muitas mamães que perderam seus filhos na guerra. Há que zagueira que ele põe aqui e leva na praça, está a vender, é para conseguir lapiseira e lápis caderno para seu filho. E hoje em dia, há tanto tempo que iniciou o Taro Projeto. Sem data é sem data, conversa é conversa. Será que nenhum homem capaz que consegue de tomar as medidas, mandar parar esse projeto? O Taro Projeto só tem direito de entrar numa Mata Limba, não consegue de entrar numa Mata Virgem. Subir e descer é pouca coisa. Hoje em dia, porque vão para a Catete, vão para... Eu, por exemplo, eu aqui sou o estrago que passou no meu lado. Há lados que me estragaram e há parte que ficou. Mas é uma coisa que eu não gostei. Isso é violência. Como o nosso país agora, quem que fala direto é será cortado cabeça. É por isso toda a gente, ninguém consegue de falar. Ninguém consegue de falar. Isso já veio há muito tempo. Será que aqui não tem nenhuma Mata Virgem? O homem com as máquinas está fugindo da Mata Virgem. Aqui é pico de verdade. Hoje em dia, seus carros estão a entrar, estão a subir. Você sair no 34 até que impitou da água na cabeça. Saco de comida é nas costas. Porque isso do passado, o tempo da escravadura do passado é mesmo que estão a vir. A terra é nossa. Você que é próprio nato de lá, não consegue de andar à vontade, não consegue de trabalhar à vontade. E tanto tempo, Taro Branco, fuzil no Quiminha, para quê? Ele tem transporte, vai lá no Quiminha. Quando se manda parar o projeto, nós queremos em nossos terrenos. Eu, por exemplo, pelo tempo que eu estou no campo a trabalhar, eu quando cai o tempo de chuva, eu tenho direito de ocupar seis trabalhadores. E há trabalhadores que me pedem 50 mil, há trabalhadores que me pedem 40 mil. Hoje em dia, o Taro Branco está a pegar 25 mil e quantos está a dar? Nem esse dinheiro que o camponês perdeu no campo. Eu que estou aqui confirmar, eu por um ano gasto 9 mil dólares no campo a trabalhar. Eu sei se fosse o questão de pegar os trabalhadores que trabalharam comigo, pode confirmar. E tem uma vez também reunião que passou no estaleiro. O Branco deu resposta que eu não sou louco para chegar numa mata e entrar a força. É o setor que tem alguém que quer contar com ele, que me fez entrar. A sua, ninguém que está conseguindo falar, porque teram medo. Você fica com a boca larga, ou vão te matar, ou vai na cadeia. Mas eu como morrer hoje, como amanhã, para mim, tudo é a morte. Eu tudo coloquei nos maus de Deus. Eu quero crescer, quero receber o próprio estreno. Tenho direito de dar o dinheiro, não é o 25 mil que ele vai dar. O 25 mil, nós ninguém dá medo de esforço para receber o 25 mil. Nem levantar daqui para a área de catete, nós ninguém vai. Era só isso. Obrigada, senhoras e senhores.